De cara o meu jardim Eu te falei Eu te falei Não era nada Se lembra aquele dia em que você me falou De tudo que eu não disse Que eu lembrei do ovo E aqui estou eu Bem aqui, só eu de novo Se lembra aquele dia em que você me falou Se lembra aquele fim Que eu lembrei do ovo E aqui estou eu Bem aqui, só eu de novo Chorrei Pois doeu demais Eu não fui capaz De te ver Chorrei Doeu demais Eu não fui capaz De te esquecer Se lembra aquele dia em que você me falou De tudo que eu lembrei do ovo E aqui estou eu Bem aqui, só eu de novo Se lembra aquele dia em que você me falou De tudo que eu não disse Que eu lembrei do ovo Vem aqui, só eu de novo 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 Eu sinto que você me contou de tudo Que eu acho que eu lhe pregunto E aqui estou eu, que é aqui Só eu de novo E aqui estou eu, que é aqui